Vamos lá, a gente tava brigando com a Silvânia aqui na última live A gente teve altas brigas com o Vlad, muitos confrontos, primeiras baixas Muitas batalhas épicas, mas agora é hora de revidar Então, vamos chegar com a Kenhoff A gente tem um encontro marcado com o nosso querido Vlad pra começar bem a live já Então vamos pra cima dele, jogar tudo que a gente tem de projétil Machado, martelo, tudo que tiver bomba Vai explodir na cabeça desse cara agora Tá, a gente vai atacar desse cantinho aqui Mesmo vindo reforço aqui da gente, não tem problema É, se a gente conquistar essa ponta aqui, os projétil vira pro lado que tá vindo reforço Eu sou seu High King Terrible man A gente vai atacar 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 O que é ele irá A força chega que eu batei, vim pra cá. Deixa o ponto artilheiro, não vai dar pra cortar vocês aqui não, Vlad não vai deixar. Vlad já tá ficando perda ali na portinha, só esperando pra bater na gente. Não tem problema. Vamos ver o que vai dar esse portão rápido, vai. Pode ser. Não tem problema. Para os Ancestors, nada pode parar. Descobre! Descobre! Chega outra de boa. Vem cá, agora! Descobre! Vou deixar o rapazinho aí dando suporte. Coloque! Mercedes-Benz! Chegue bem! Chegue rápido, chegue rápido! Estelar! Estrelaça rápido! Chega de so ore de cima! Chegue seus cabelos de caminho, Kazuk! Chegue! Chegue mais! T1-8 não tem nem espaço para os reforços chegar T1-8 não tem espaço para os reforços chegaram T1-8 não tem espaço para os reforços chegaram T1-8 não tem espaço para os reforços chegaram T3-8 não tem espaço para o racing O cara apareceu aqui e não morreu Se matou foda-mente Cober os! Ataque a direção! Atequem a direção! A direção! as ruas房! Não! sim! Vamos jogar umas bombinhas aqui, acho que não tem ninguém atrapalhando isso. Como você consiga... Movido! Entendido, Lone! Movido! Movido! Corta, fica Lone! Vê! 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 Êêêê! Vê! 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 Não tem ninguém que der! Vê! Os inimigos, vocês são negros! Os inimigos, vocês são negros! Os inimigos, vocês são negros! Morra para eles! Os inimigos estão perto! Começam a chutar de lá! Perde-se agora! Nada pode nos impedir! Pessoas! Vá para nós! 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 Pedra da Vengeance! Eu deixei de intermédio na batalha, qui para me arriscar de forma alguma... O que é o Vengeance? Adeus! Alguém ! Quanto a Vengeance, que as Vengeance começaram? A Vengeance... Veja como o Vengeance... Eu vou deixar vocês do lado porque vocês estão dando muito fogo amigo. Eu vou deixar vocês do lado. 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 Hamaras, venha! Vem! Vão por dentro! Põe esses Morbidys! Vem! 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 Nada pode nos impedir! Vamos em um terror espirito! Vem! 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 E aí tio, boa noite! Cara que bicho feio! Faleceu! Vamos avançar o giro Thunderbird pra cá. Poco Stwarfer Likes! Strag, fora! Hamaras! Move now! Come on! McWay! Move now! Kill them! Anad! All abandoned! Yes! Vendores! Avançar! Vendores! Vendores! Avançar! Me abençoe! Me abençoe! Não me atingem! Não me atingem! Para os Ancestors! Para os Ancestors! Sim, Senhor! Agora sim a retomada da Silvania vai ser para valer. Retomada não porque nunca foi minha, mas enfim, conquistas. Tem alguém que não derreteu ainda. Quem é o Meliante? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Boa! 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 Daqui a gente vai spoiler e ocupar. Boa! Aquele atributo de matador distribui. Todos os exércitos que estavam em volta morreram porque eles já tinham fugido. Então melhor para a gente. Aqui não preciso deixar essa aqui não. Eu preciso de ordem pública com certeza. Preciso de reposição. O que mais? Força da arma para o Thorgrin. O inventor. Tendo aprendido muito em seus longos anos de serviço, esse personagem agora direciona sua atenção ao treinamento de outros. O personagem compartilhará 15% de experiência adquirida entre todos os outros senhores ativos. Ganha experiência de um personagem, mas 20% para os heróis do exército. Sim! Pode colocar aqui agora. Fui investida. Vou colocar mentor para você também. Velocidade. Herói matador. Assistência física. E reposição. Bom! A Câmara dos Vampiros, a Câmara dos Vampiros. A Câmara dos Vampiros. A Câmara dos Vampiros, o mestre dos Vampiros. A Câmara dos Vampiros. Estão dando derrota. Cidade ele não tem, então ele não está se matando de propósito E ele veio daqui de cima né Não vou conseguir pra lá agora, mas a gente pode ficar segurando essa passagem aqui É hora de reivindicar Para a sabedoria de Valeia Senhor do Clã Borgrim Os Golems Porque eu estou enrolando muito para liberar eles já Eu realmente queria liberar eles Me subiça se você der Pode melhorar essa passagem de montaria aqui Guarnição Para a gente receber alguma visita E se tivesse os passos aqui a gente conseguiria recrutar uns quebra-péus melhorzinhos de montaria E se você puder Minha axa está ansiedade para a guerra 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 U helada P магазino Vamos nos ensinarem Próxima Para a Wysdum de Valeia Investida pra você Pra você também Dengoso Ah, ele ta ouvindo uns caras se esconder aqui né Tenta acabar com essa farra deles Tem que lutar aqui também, senão a gente vai perder o exército Machado de Assis Vamos começar Bem normal pra cá Deixa eu ver se tem alguém aqui nas ruínas Um deserto pequeno Então da pra gente ficar em marcha Pra atacar no próximo turno É... Pinóquio Isso é uns 200 heróis Vamos pular pra Sylvania Você pode vir aí uma hora se eu alcançar o deserto deles Mas perca aqui Caraca, não da pra passar aqui É... Realmente é um rio né É o desesperado de um rio É mais rápido Mais rápido da essa volta toda do que a outra cabeça por cima Cacete Isso faz uma diferença Isso faz uma diferença pra proteger a Sylvania Pode mudar essa equipa pro level 3 Pode reduzir a manutenção dos guerreiros anões Barbalonga Aqui é o marcador de mineradores Summona-me se você puder Aqui você Aqui você Vamos pegar mais um tropeado de Droll Mais uns dois Serão seus projéteis Serão seus projéteis E aqui... quanto falta mesmo pra pegar aqui o level 5? Sete turnos Tão tempo para uma reconhecimento Tão tempo para uma reconhecimento Aproque-se 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 Se ele tem no exército aqui Não tem nada tão preocupante Ok... a gente vai atacar lá daquela ponta Que é sempre melhor Os mineradores vão começar aqui na frente Para quebrar o portão pra mim Mas a gente pode esperar aqui atrás, pacientemente Atençam os Irks! Para os nossos Ancestores! Para os Ancestores! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Dinocóptero! Move! Não te preocupes! Take-se no ar! Dinocóptero! Go! Vamos lá! Vamos destruir ela! Vamos lá! 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 . . . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu também, mano. Você. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Isso não vai ser o fogo! Move, agora! Vá! Não eles se aproximam! Vá! A ordem! Vá! 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 Vai! Vá! 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 Solta mais rápido! Vá! Vá! Vámonos! Eu acho que ele não pode nos impedir. Chegou os ignorantes Chegou os inimigos Chegou os inimigos Chegou os inimigos Chegou os inimigos É um jogo que nem o Boneylord é feito pra ter um copo, né? Acho que, tipo, imagina que quem faz o jogo gosta de jogar ele, tem que testar E, meu, você não tem essa visão que você quer jogar multiplayer, uma campanha daquele port, sabe? Que dá pra ficar bem divertido, eu acho muito estranho, velho Como que não passa na mente dos caras um negócio desse? Tipo, esse jogo é bom pra jogar co-op, é igual o Elden Ring, cara Tipo, quando lançam o mod do Elden Ring lá co-op, meu, parece um negócio tão óbvio de ter no jogo Que você até acredita que foi a empresa que fez quando você olha o mod, velho Nossa, como que isso aqui não tinha antes? Como eu vou jogar isso aqui sozinho? Pra quem gosta, né? Eu sei que tem muito querido com solo player em Souls-like, né, velho A melhor parte joga junto, velho Elden Ring dá pra ser fácil um nível MMORPG, velho, pra mim Tanta coisa que dá pra você fazer Já deu pra você que tem muita jogada Só no trodinho! Vai lá vai lá... Perfeita galera, pode vazar agora Isso eu cumpri, velho Dando Salaam em suas florestas Satisfie os poderes Não se acharem que eles estão perto! Não vamos atingir! O Lord of Vengeance! Não vamos atingir! Vá! 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 Estou indo embora. Por aí você já fez muito para mim. Mas o do Valhank também é bem complexionável né velho... A rede dele. Ainda assim não joga Multiplayer. Sim! Para o Prêmio! Agora eles pedem proteção para os caras ali que estão brigando. Pega essa de dano. As invocações deles acabaram de vez. Puta que foi irmão! Calma ai! Esqueci que eu estava em cima da murada que estou quebrando. Acontece, acontece, acontece. Estou focado aqui na conversa do chat. As For Honor, eu nem fui desistir de jogar nele na campanha. Foi legal, eu fui desistir de completar o negócio. Estava bugado. O final de ano eu me senti sozinho e vazio. Como é que você pode estar sozinho na minha live rapaz? A partir do momento que você está na minha live, você está comigo. Porque para estar sozinho aqui, eu dei eu que tenho que estar sozinho. Agora se você está na minha live, você está comigo. Então sempre está sozinho. Logo você foi refutado. Energia Infinite, de certo. Estou passando. Estou passando. Estou passando! Estou Expectando. Estou passando. Estou dispensada! Estou passando! For Flindy! Strike out! Slairs! Kill the wolves! Tire! Ness! On the way! Vatruch! Kill them! Isso aí, vamos devolvendo bala. Tira na range, tira de volta. Não seria você algo que nossa mente criou para suprimir nossa solidão? Eu poderia dizer que sim. Mas aí eu vou estar indo contra minhas diretrizes da criação. Então só aceito que eu estou aqui. Sendo verdadeiro ou não, eu estou presente. E isso vocês não podem falar que é mentira. É o que vocês estão vivendo. Eu posso ser uma IA também, né? Eu sou uma IA programada para criar conta do Dwarhammer até 2037. Depois de 2037 minha programação vai começar a falhar. Porque não vai ter mais conteúdo. Aí o canal vai ficar ao Bussolet. Então primeiro você é o Bussolet. Vamos ver só. A CIDADE NO BRASIL 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 O que eu quero ver fica de gracinha no fundo E aí Kajun, boa noite, tudo bem? Eu já vi que vocês vão chamar, vou tomar Matakata em japonês pela abertura de anime Não, cara, não vi, mas eu acho que qualquer coisa Qualquer coisa que vocês vão chamar em japonês deve virar uma abertura de anime Porque não é só música Tomar um golpe? Tomar um golpe de quem? Isso George Vengeance O axo está fora Não Volta pra cá E aí Fritz, boa noite Beleza Tweet A gente fica na Twitch, né? Tweet quando a gente fica lá e a vida é a piscina só O que é isso? O que é isso? Eu tomei o golpe de uma garota? O que é isso cara? Tava lutando jiu-jitsu? Tem que tomar golpe de garota? Tem que tomar golpe de garota? Eu não tenho! O que é isso? O que é isso? Vem de vida nos alcançam Assim você vai ver aları, não tem que tomar Para os caminos e companhias appointments são contas O do primeiro e pelas Ser fã de Berserk não faz bem, de fato. Você vai ver a vida só com tristeza. Aquela história não tem felicidade não. Eu iria ser fã de outra coisa se fosse você. E olha que eu gosto de Berserk. Não fazia que eu sou fã, mas acho legal. A CIDADE NO BRASIL